Eu sou alagoano Eu sou alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano Eu sou alagoano Eu sou alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano, tenho co-terrâneo Garanto já que tu sirva que eu não sou paraíba Eu sou alagoano, tenho co-terrâneo Garanto já que tu sirva que eu não sou paraíba O Tororó, eu vi te eu falando sério Tentando aqui já no norte, que está fazendo sucesso Rio de Janeiro, Paraíba e Maribona Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano, tenho co-terrâneo Garanto já que tu sirva que eu não sou paraíba Eu sou alagoano, tenho co-terrâneo Garanto já que tu sirva que eu não sou paraíba O Tororó, eu vi te eu falando sério Tentando aqui já no norte, que está fazendo sucesso Rio de Janeiro, Paraíba e Maribona Quem tá cantando aqui é o pretinho alagoano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto